Música Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi E meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube titulado Nubons, os noobs que também são bons É isso aí pessoal, e Destiny já em tom de despedida em contagem regressiva para a sua sequência Destiny 2 Volta a dar o ar de sua graça nesta bagaça deste canal e o objetivo desse vídeo Talvez um dos vídeos de despedida aí do Destiny 1 é mostrar um glitch Vamos encerrar Destiny 1 com glitch, pois é, foi uma das marcas do jogo, apesar do jogo ser excelente A gente vem aqui em Vênus, mais especificamente no assalto Câmara do Echo, The Echo Chamber em inglês E vou mostrar pra vocês, uma imagem vale mais do que mil palavras Vamos acelerar esse trecho aqui O vídeo ficar mais objetivo Mas é logo no início do strike, ó Desacelerei de novo Voltamos ao ritmo normal A gente corre pra esse canto aqui A primeira tentativa, o bicho não tava ali Mas na segunda já aparece aquela coisa bizarra ali É um tenente, né, não dá pra dizer que é um boss, né Tem vida amarela Daqui a pouco eu volto ali pra mostrar pra vocês que inclusive o bicho tem nome Quase que eu saio do mapa Matar esses possuídos aqui, ó Vou voltar pra lá e vou mostrar pra vocês que o bicho tem nome inclusive, gente Ele foi batizado Vocês ficarem atirando aqui, ele vai perdendo HP, ele morre Inclusive vai render algum lumen Deixa eu me livrar de uns possuídos aqui É, é Destiny aí em clima de despedida Mostrando que os grits ficaram até o fim firmes e fortes E que venha Destiny 2 com seus grits também serão muito bem-vindos Nem por isso o jogo será menos divertido E nem por isso deixará de estar aqui no canal Seja com grits ou sem grits Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiveram gostado do vídeo não deixe de dar um like aí Compartilhe nas redes sociais Isso é muito importante pro nosso canal Se tiveram gostado do vídeo e não estiverem inscrito no nosso canal Não deixem de se inscrever no canal no Bons Os noobs que também são bons E até o nosso próximo vídeo Aquele abraço Não deixem de se inscrever no canal 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 Obrigado por assistir.